E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Pessoal, tá chegando no final do ano e a gente já vai começar muito em breve o último sorteio, o próximo sorteio, na verdade não é o último, o próximo sorteio do Padrinho, onde eu vou estar sorteando um playmatch staff do Último International e um playmatch regular de jogador, juntamente com sleeves e quem tá pegando um playmatch regular de jogador tá pegando uma deck box e tem booster box da última coleção, trovões perdidos sendo sorteados, coach com o Gabriel Semedo, coach com o Gustavo Ada, então cara, tem um monte de coisa legal fora você ajudar esse canal a continuar de portas abertas. Galera, é muito importante a sua ajuda, a gente tá quase, quase chegando na nossa primeira meta que é a de manter as contas desse canal, é uma coisa muito necessária pra se manter as contas do canal, entendeu? Pagas e manter a porta aberta desse canal. Então, pra você que assiste esses vídeos aí diariamente e você tiver com condições de ajudar, a gente tem planos lá a partir de R$9,90 e você vai só aumentando a sua chance de ganhar nos sorteios e ainda vai me ajudar aqui a continuar produzindo conteúdos, abraçando o seu hobby, um dos seus hobbies, espero que seja o seu hobby favorito, porque é o meu, o Pokémon TCG. Temos algumas leaks aqui, né, de spoilers, de cartas promos reveladas lá no Japão, uma delas é o Vikavolt elétrico, 150 de vida, a habilidade dele não é aquela monstra que a gente tem do outro Vikavolt, mas fala que se tiver algum estádio em jogo, este Pokémon não tem fraqueza. Depois, por 3 energias elétricas e o Minkolor, ele dá o Lightning Strike pra 120 de dano, mas você pode descartar todas as energias elétricas deste Pokémon. Se você fizer isso, esse ataque causa mais 100 de dano, ou seja, 220 pra um atacante não X, não GX. Nossa, é X, eu falei X primeiro, hein, cara? Meu, eu tô bem antigão. Mas eu achei que é um bom parceiro pro próprio Vikavolt, né? Então você consegue, o problema é que descarta todas as elétricas, é um pouco canseira, mas se você tiver 3 Vikavolt em campo, esse e 2 do outro, pareceu ser meio simpático. Lá pro lançamento, tá marcado aqui pra quem comprar produtos japoneses a partir do dia 11 de janeiro, eles têm esse Eevee novo, o Promo aqui, ele tem 60 de vida, por uma energia incolora, ele tem o Curiosity, o seu oponente revela a mão, ponto final. Duas energias incolores, ele dá o Spintackle pra 30 de dano, joga uma moeda, se der coroa, este Pokémon causa 10 de dano nele mesmo. Ok, acho que não tem nada de tão, assim, interessante. Temos aqui, ó, no lançamento da imagem do produto do Melmetal, né, GX e tudo mais. Então essa vai ser a imagem do produto europeu, a imagem do produto ocidental, deve ser, tipo, provavelmente a mesma coisa. E, obviamente, a nossa amiga Copag deve trazer isso o mais rápido possível pra nós, espero eu. Ele vem com boosters de duplas de 2, né, a nossa coleção Soylua 9. Então eu espero que traga o mais rápido possível, porque é uma carta Promo, ela é levemente simpática. Temos aqui algumas cartas em inglês de Tag Team, né, da Soylua 9. Trouxeram aqui o Incinero GX e tem a Erika's Hospitality. Bom, a Erika's Hospitality tá em inglês, tá falando que você só pode jogar essa carta se você tiver 4 cartas ou menos na sua mão. Compre uma quantidade de cartas, é, compre, você vai comprar uma carta pra cada Pokémon do oponente em jogo. O problema é que no Japão essa carta falava, se você tiver 6 ou mais cartas na sua mão, incluindo esta, você não pode jogar essa carta. O que, teoricamente, o texto japonês não é diferente do texto americano, porque se você tiver 6 ou mais cartas, você não pode jogar. Se você tiver 5, pode jogar? Cara, você não pode ter ela, então na hora que você joga ela, você vai ter 4 cartas na mão. Então, o que considera esse texto em inglês é que na hora que você tira ela da mão pra jogar, você não tem mais ela na mão. Então quando você tem 5 cartas, sendo uma delas a Erika's Hospitality, você joga e tem 4 cartas na mão. Bom, você só pode jogar essa carta se você tiver 4 ou menos cartas na sua mão. Teoricamente, a tradução ficaria elas por elas, em partes, considerando que a carta em jogo saiu ali da sua mão. Mas, é assim que tá a carta em inglês, eu imagino que a gente não vai ter uma errada. E lá no Japão, na prática, a gente tá falando da mesma coisa, acaba que elas fazem a mesma coisa. A gente já teve outros Tag Team, se você tiver curiosidade de ver, vai estar aí na tela. A gente já teve o Celebi e o Venossaur mostrado em inglês. A gente já teve o Snorlax e o Weavey. Já tivemos o Mimikin e o Gengar. Lachos e Lachias. Weylord e Magikarp, que por sinal, eu pensava que apanhava o Pelético, mas não apanha pra grama. Eu tenho que dar uma revisada nesse Tag Team aí. O Zecron e o Pikachu, que é igual a quase todos os outros ali, apanhando pra fraqueza a lutador. Temos uma novidade aqui, que foi anunciada lá no Japão, que eles vão fazer uma Trainer Battle Deck do Brock e o deck da Mishi. O que que vai acontecer? O do Brock vem com um Onix GX. O Stilex GX, que tipo, eu nem lembro agora se existe, mas eu acho que não existe. O Stilex, ele evolui se tiver um GX. Normalmente, todos os GX estão falando que evoluem do Pokémon sem a nomenclatura do GX inclusa. Então, esse Onix GX, ele não vai evoluir pra um Stilex GX. Ele vai continuar o Onix mesmo. E é a primeira vez que a gente tem um Pokémon básico, né? Tipo, sendo o GX fora o Eevee, que poderia ali estar evoluindo, mas não tá um GX básico. O Onix, ele chega com 200 de vida. Energia lutadora, com Bind. 30 de dano, joga uma moeda, se der cara, o Pokémon ativo está paralisado. Ok. E depois ele apela, né? Aí vai pra 5 energias, que é o que torna as cartas Pokémon de CG normalmente injogáveis. Uma energia de luta e 4 regulares ali, em colores. Ele dá o Heavy Impact pra 150 de dano. Pra 5 energias, achei pouco. E depois, pela mesma quantidade de energia, ele dá o Avalanche Rock GX pra 200 de dano. Durante o próximo turno do oponente, este Pokémon toma 100 de dano a menos de ataque. Bem ok, né? E aí tem a carta do Brox, muito bonita a carta do Brox. Brox Training. Você liga uma energia da sua mão em um dos seus Geodute, Graveller, Golem, Onix GX, Kill Bonnie, High Horn, Heidel. Ou Sudoudo. Basicamente, é tipo, você liga uma carta de energia extra da sua mão. O problema é que é da mão, né, cara? Não é nem da pele de descarte nem nada. Só pode usar um suporte por turno. Muito bonita a arte da carta, né? Tá lá o Brox cuidando ali do seu Onix. Achei bem da hora isso. E tem o Estádio, né? De Panther. Brox Panther City Team. Onix GX. Seu e do oponente toma 40 a menos de dano de ataques. Basicamente é isso. É o Estádio para o Onix. Isso torna o Onix GX uma carta que tem 200 de vida, mas com o Estádio ele praticamente vai pra 240. Se bater com o GX vai pra 340 naquele turno específico. É isso. E aí temos a Senhorita Starm GX. Que aí a gente tá na regra básica comum que a gente tá acostumado ao GX. GX mais forte e tudo mais. Mas se ele é evolução, ele tem que evoluir de um básico. Aí a Starm GX ela evolui da Stereo. Normal. Nenhum segredo. A diferença foi só ali no Onix. Do tipo aquático 190 de vida. Com uma energia de água ela dá o Star Stream pra 40 de dano. E liga duas energias de água da sua pilha de descarte em um dos seus pokémons. Isso aí eu já vi, hein, meu amigo. Chamava Mega Manectric. Era bom na época, hein? Três energias em colores Spinning Attack pra 100 de dano. E não tem conversa, não tem nada. Se tiver energia de água bate mais, sei lá. É três energias em colores. E o GX também em colores. Então talvez seja uma carta versátil. O GX Hydro Pump pra 40 de dano. Mas esse ataque causa 40 pra cada energia de água ligada neste pokémon. Então beleza. Aí sim a gente tem uma certa aceleração. Mas a Starm GX é o tipo de pokémon que eu gosto, hein, cara. Então acho que tava faltando um acelerador de energia pra água. Talvez não falte mais, hein. E não tá escrito em nenhum lugar da carta que é da Amish, né? Engraçado isso. Então pode vir pra nós em qualquer coleção mesmo, a qualquer momento. Tipo nas próximas. E como se não bastasse, a nossa garotinha tem custo de recuo gratuito. Muito foda isso. Assim como o Brock, a Mish tem ali a sua Mish's Waters Manipulation. Ela move a quantidade de energias de água de um dos seus pokémons Psyduck, Horsey, Stereo, Starm GX, Magikarp, Galets ou Lapras. Da forma que você quiser. Você vai remanejar. E é mais uma arte foda, hein. Bem bonita a carta. E temos o Mish Serulianjin, no qual Starm GX sui do seu oponente. Eu não sei porque tem que falar sui do seu oponente, sinceramente. Se é um estádio já. E aí 40 de dano, dá 40 de dano a mais nos pokémons ativos do seu oponente. É isso. Um é mais resistível, né. Um é mais defensivo. O outro é bem ofensivo aí. A Mish Serulianjin é infinitamente melhor do que o Brock, né, cara. Achei, assim. Aí vamos ver aqui o kitzinho japonês, o jeito que ele vem. Ele vem como se fosse uma Elite Trainer Box. Vai vir na deck box do Brock, moeda do Brock, sleeve do Brock, né. E as cartas exclusivas. A mesma coisa aí pra imagem da Mish, que vocês devem estar vendo agora na sua tela. Achei legal esses produtos aí, japonês. Que temos outras cartitas, novidades aí da Soy Lua 9A. Que provavelmente vai ser a nossa Soy Lua 10. Temos um 0 a hora básico. 120 de vida. Ele, por uma energia elétrica, ele dá o Crushing Claw pra 20 dano. E descarta uma energia especial do pokémon ativo do oponente. Por uma energia elétrica e duas incolones, ele dá o Discharge pra 50 de dano. Vez, descarta todas as energias elétricas deste pokémon. Esse ataque é a causa 50 pra cada energia elétrica descartada desse jeito. Ele já chega jogando com o Vikavolt lá também, né. Tipo, é bem prático. O Magnezone elétrico. É interessante esse 0 a hora, viu. Pra um atacante não GX, que causa dano infinito. Com 3 energias, ele dá 150. Com 4, ele dá 200. Ainda todos os aumentadores de dano aí que a gente tem do Eletro poder. Né, então, tipo, tem várias coisas aí que podem ser feitas. Muito boa essa carta do 0 a hora. Ele tem Cuxa com 1. E temos Aromatize Fada. 90 de vida, evoluindo a Spritz. Por uma energia de fada, ela dá um Intense Cent. Pra jogar duas moedas, se ambas derem caras, o seu oponente revela a mão. Pra cada cara, escolha uma carta que você encontra lá. O oponente vai pegar e vai embaralhar aquela carta no deck. Bom, basicamente é que qualquer uma delas derem cara. Você vai jogar duas moedas. Se der o cara, você vai olhar a mão do oponente. Pra cada uma das caras que deu, você devolve uma carta dele pro deck. Pra controle, talvez. É um controle que não ataque e tudo mais. Por duas energias incolores, ele dá um Miracle Cologne pra 30 de dano. Joga uma moedas de cara, escolha uma condição especial. O seu oponente agora está pelaquela condição especial. Mais ou menos, né? Então, finalmente, o nosso substituto, que eles já tinham avisado no Japão. Pra você que assiste o Drops TCG. Isso não era novidade pra você. A gente já tinha falado aqui que o DDNGX tinha sido spoilado pela equipe da Cratchers lá no Japão. Falando que ele ia vir pra ser uma carta supporter. Muito parecida com a temática que a gente já estava acostumado na época do Shimee X. E é basicamente isso que ele faz. O Shimee X passa uma ação pro DDNGX seguir jogando. DDN, do tipo elétrico, 160 de vida. Ele não veio fada. Básico, habilidade DD Change. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para o seu banco, você pode descartar a sua mão e comprar 6 cartas. Você só pode usar uma DD Change Ability por turno. E por uma energia elétrica e uma incolônia, ele dá o Static Shock pra 50 de dano. E o GX, pela mesma quantidade de energia, ele causa 50 de dano no Pokémon ativo. Está paralisado. E você retorna o DDNGX e todas as cartas ligadas a ele pra sua mão. Então, o que vai acontecer? O Shimee batia com o Double. Então, você conseguia fazer Loop. Esse daqui, você não consegue, mas você consegue, tipo, se tiver alguma forma de acelerar essa energia elétrica, você consegue usar de novo. Vai batendo 50, volta, compra, volta, compra. Mas até quando isso vai ser interessante, não consigo falar. Mas já te adianto que ela chega com o poder, nesse momento do formato, muito inferior ao poder do Shimee X. Eu sei que o Shimee X, na hora que ele chegou, algumas pessoas conseguiram comprar ele por R$80, R$90 na semana de lançamento. E depois ele disparou e ficou infinito aí. Mas o DDN não vai chegar com esse poder. Mas vai ser uma das cartas mais relevantes, sim, sem dúvida alguma, da Soylua 9A e a Night Unison, que a gente deve estar recebendo na Soylua 10. Produtos da Ultra Pro eu acho sempre legal mostrar, porque tem sempre uma chance de, quem sabe, a Copaga achar que é algo interessante e começar a trazer pra nós. Os portfólios da Team Up estão com duas temáticas. Ou você pega Zecron Pikachu na capa e atrás vem o Snorlax com o Eevee. Ou você pega o Fichário que na capa vem o Mimikyu com o Gengar, esse é bem mais legal. E com o Venossaur e o Celebi atrás. Todas elas aí são bem legais. Todos os produtos da Team Up eu acho que é uma temática bem legal. Porque basicamente é como se a gente estivesse recebendo um Base Set. Afinal de contas a gente teve Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. A gente, no TCG, a gente tá abandonando a franquia de jogos. Nós não estamos levando o nome da franquia nos nossos card games. Mas a gente tá entrando com uma mecânica nova. E tudo isso tá diferente. São várias artes do Mitsuhirarita. Eu acho que é um belo Fichário se você tiver a oportunidade de comprar esse da Ultra Pro de você comprar. Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Drops TCG em ser aqui. Eu acho que são as últimas novidades do ano. Você está totalmente informado de tudo que aconteceu. Agora eu vou tentar fazer uma retrospectiva 2018 do Pokémon TCG. Vai ser um vídeo que se tudo der certo vai sair dia 31 de dezembro. Então espere por isso. Mas por enquanto, se você está em dia com Drops TCG, você está totalmente atualizado. Se não está em dia ainda, assista os outros Drops TCG e seja feliz, meu amigo. Bom, o site da Playground ainda continua com o cupom de desconto Natal Playground com 10% de desconto em todas as suas compras. A loja está fechada porque a Arena, a Max Arena está fechada, que é onde a Playground fica. Porém, você pode fazer as suas compras no site normal, usar o seu cupom normal que vai ser enviado para você tudo normalmente nos próximos dias úteis e tudo mais. Fique tranquilo. E a gente, durante o mês de dezembro, a gente vai fazer aquela doação nos produtos de Pokémon 10% para uma instituição. Então espero que você esteja ajudando aí. Se estiver faltando alguma coisa para você, que você dê uma olhada e se presenteie nesse sinal de ano e ainda ajude em uma causa boa. Bom, pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. O Drops TCG fica por aqui. Fiquem com Deus. Brofish nos brothers para encerrar. Tamo junto e valeu demais. Uh! Tchau, tchau, tchau.